IGTV de hoje mostrando uma das peças mais fashion que nós temos no inverno desconsiderem esta calça porque essa calça quem assiste os meus stories já sabe que é uma calça de dois anos atrás, never more este xadrez nunca mais na vida porque é importante mais uma vez eu falo pra vocês, gostou de alguma cor da Porto em Brasil? compra já, gostou de alguma estampa da Porto em Brasil? compra já, porque em épocas normais, sem pandemia os importados já se esgotavam e não tinham mais como conseguir imagina agora bom, mas vamos lá falar do que é necessário o nosso poncho em soft chama poncho leda este poncho você vai usar com um casaco normal claro, ele tem aquele charme a mais, tem os dois buraquinhos aqui é uma peça que você não vai, entendeu? não é como um casaco que você vai, não, é uma peça, por isso que eu digo existem ocasiões pra você usar, por exemplo ah, mas então eu só posso usar pra sair? não, depende por exemplo, quem trabalha num escritório que vai sentar e mexer no computador, não vai levantar os bracinhos tranquila, ela vai passar quentinha o dia todo minha sogra, por exemplo, a Maria Leda ela trabalha com os alunos dela ou sentada, ou fazendo alguma coisa não tem que levantar os braços ela usa direto o poncho dela tanto que eu coloquei o nome dela porque ela ama esse poncho ela é professora, ela dá aula, ela vive com esse poncho ela diz que ali na escola dela é frio então é algo que ela fica bem quentinha então ficou, batizamos de poncho leda é um soft bem grosso meninas, nós temos no soft liso, preto e vermelho e nós temos no soft ovelhinha que é o kaki e o rosa nude são as quatro cores que nós temos no poncho leda ah, Lu, eu só posso usar em cima de calça? não você quer usar com uma blusa, uma saia, uma meia calça e uma bota? você quer usar com um vestido, uma meia calça e uma bota? você quer usar com uma bermuda curtinha, uma meia e uma bota over the knee? você vai usar tranquilo você usa ele como se você estivesse usando um casaco se você tem mania de mini saia, de saia de couro com meia? normal, põe por cima tem mania de um vestido de tricô, uma coisa? põe por cima tem mania de calça jeans e uma blusinha? põe por cima do que você quiser ele é igual a um casaco ó, ele tem a gola alta aqui, tá, gurias? gola alta e quatro botões na frente ele é mais abertinho, por quê? porque senão ele travaria se fosse fechado até embaixo, tá? então ele abre um pouquinho pra fazer um charmezinho tem os dois buracos aqui, tá? que você põe o braço então, esse é o poncho leda é um poncho clássico, básico sem inventar nada tá? não tem, ó não tem maiores recortes, nada ele é reto, ele é liso, ele é basicão vermelho, preto no soft liso aí, percebam que o preto e o vermelho o soft é bem lisinho o caque e o nude é o soft ovelhinho ele tem uns emboladinho mas os dois são quentes iguais eu tenho casacos e ponchos dos dois soft pra mim esquenta a mesma coisa, tá? eles são super grossos meninas, então esse é o poncho leda já está no nosso site em quatro cores, tá? é o mesmo preço do casaco Glaucia se eu não me engano, 260 ó, o pessoal vem fazer IGTV não sabe nem o preço das coisas mas é assim poncho leda super vendido no inverno nós aqui do sul né? que é muito frio vendo muito pro Rio Grande do Sul vendo muito pra Santa Catarina vendo muito pro Paraná tem ido bastante pra São Paulo também porque quer queira quer não faz uns frios em São Paulo e é legal essa capinha jogar por cima tá bom? então pra vocês poncho leda já está no site em quatro cores em soft